Depois da chuva O sol brilhar Depois da noite o lindo dia Vem clarear Depois do pranto O gozo vem Depois da angústia A alegria Vira também Depois da lágrima Vira o sorriso Depois da prova O paraíso Depois da luta Descanso vem Depois do ódio A paz O amor Virá também Depois da luta A imensidade Depois do mundo Adivinha A salvação Depois do vale Profundo aqui Ao lar eterno Haveremos Haveremos de subir Depois da solidão Virá um gozo O tal Superior Superior a tudo Que não existe Existe igual Depois da estrada Depois da estrada Desconhecida Depois da vida Então virá Enfim a vida Depois da morte Então virá Enfim a vida Enfim a vida Enfim a vida Obrigado.